Se você está com medo de perder o seu tempo e não dar em nada, então nem faça, porque se você for colocar na balança, se você dedicar ali o seu tempo, qual é o custo de dar errado? O custo de um treinamento? O seu tempo ali que você dedicou algumas horas por dia? Mas ainda assim você pode olhar isso como um aprendizado, porém se der certo, você pode mudar a sua vida, criar um produto digital, criar um curso online e vendê-lo todos os dias. Às vezes esse medo que você tem de perder o seu tempo e não dar em nada, na verdade é medo de dar certo. Então pare e pensa, o que você tem a perder? Se você parar para pensar, você vai ter ali inclusive um aprendizado, vai ser um tempo de aprendizado, ninguém sai a mesma pessoa depois de qualquer experiência. Então, se você está com esse medo, nem começa, mas se você está com vontade ali de criar, vem comigo.